A TVE inicia o ano com nova programação e parcerias de TVs comunitárias, universitárias e web TVs. O sinal da TVE chega hoje a mais de 7 milhões de telespectadores, o que coloca a TV do Estado como a segunda maior emissora de televisão do Rio Grande do Sul. A programação é destinada para diferentes públicos, com entretenimento saudável e criativo para crianças, jovens e adultos. Criamos dois novos jornais, canal aberto, passamos o tempo de produção de jornalismo diário de 30 minutos para 1 hora e 30, fortalecemos e melhoramos a identidade visual dos programas de jornalismo, como o TVE Repórter, como o Frente a Frente, e criamos a rede de parceiros da TVE. É o cidadão do interior do Rio Grande do Sul que vai mostrar o que é importante mostrar para o resto do Estado. O canal da TVE no sistema digital é o 30, porém os aparelhos mostrarão o 7.1. Usando a net, a TVE pode ser sintonizada pelo canal 7 e também acessada através do site www.tve.com.br.